Menino, elas estão loucas com esse bof de hoje. Vamos entrando. Eu sou o Rafael Saldanha. Vamos compartilhar a live pra todo mundo que o Barbarizão entrou ao vivo. Vai espalhando a live, bicha. E hoje tem Pedro Jackson aqui com a gente. Deixa eu deixar a foto dele aqui. Colocar a fotinha dele. Ó, tem pra vocês hoje, ó. Já vou mandar a live pro Pedro. Aqui, ó. Eu, Pedro Fox. Cadê ele? Vamos entrando, espalhando a live, né, galera? Ó, vamos entrando. Vão mandando suas perguntinhas que hoje vai ter Pedro Jackson aqui com a gente, no Barbarizou. Ó, já já ele vai estar entrando junto com a gente. Enquanto isso, vão mandando suas perguntas pra gente. Hoje também vai ter sorteio de cortesias que é a Dragon Club. Vai ser escândalo. Deixa eu ver quem é que já tá online aqui. Beijo, galera que já tá online aqui com a gente. Vai espalhando essa live aí pras amigas e chama ela que hoje tem tudo. Vai ser escândalo. Ó. Deixa eu ver quem é que já tá aqui. Laila Sass, Tami Eliza, Erismar, Edson, Pedro Jackson já tá entrando. Então, quem tem curiosidade sobre a vida do Go-Go-Boy, vai mandando pra gente as perguntinhas. Ai, tô louca. Bora, bichos. Vamos entrando. Vamos mandando as perguntas de vocês. Pedro Jackson já já tá entrando. Ele tá se preparando pra essa live. A live não travou. Enquanto isso, eu vou chamar alguns convidados. que ele vai entrar já já, Pedro Jackson, e vai ser tudo. Vamos lá, quem é que quer entrar nessa live, gente? Se for baixaria, viu? Vou matar vocês. Vamos ver quem é que tá aqui online. Porque senão a live vai cair, né, amor? Ó, já tem uma galera entrando. Vamos entrando. Vai ser escândalo. Olha, o seguidor oculto. Tá participando aqui. Um beijo. Não dá pra ver nada, mas tá escândalo. Beijo, galera. Rival, beijo. Pedro Jackson já tá entrando aqui. Ah, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Vão mandando, gente, as perguntas aqui. Já vou deixar até escrito, ó. Aqui não. Ó, pra concorrer às cortesias, ó. Envie sua pergunta na caixa de perguntas logo abaixo. Tem essa caixinha de interrogação? Então, manda a sua pergunta. A gente já recebeu várias, mas a gente quer a sua, pra você interagir junto com o Gogoboy. E aí, gente? O que é que vocês têm curiosidade da vida do Pedro, hein? Tá já entrando, Rival. Rival, tá já entrando. Tô só esperando. Já mandei aqui a live pra ele. Tô só esperando pra ele entrar. Enquanto isso, vamos ao nosso patrocinador. Aqui que é a Dragon Health Club. Hoje vamos ter sorteio de duas cortesias para a Dragon Club. Enquanto isso, tem seguidores aqui pedindo pra participar da live. Vamos entrando. Vai mandando a live aqui pras amigas. Quem tá coçando, dá um grito! Lindo, que babado é esse? E aí, amiga? E aí, gata? Tudo bom? É mulher trans ou não é? Tô sim, com certeza. Com orgulho. Vamos botar a fumaça pra ela, ó. Tá um luxo. Como é teu nome, gata? Stephanie. Olha aí, gente. Estamos aqui com a Stephanie. Nosso seguidor aqui do Barbarizou. Leonardo, beijo. Vai ter ingresso sim. E aí, Stephanie? Tá falando de qual cidade? Juazeiro. Juazeiro do Norte, aqui no Ceará? É sim. Olha aí, tá escando. Pois vou mandar um beijo pro Pedro. Acabou de mandar uma mensagem aqui dizendo que já tá online. A gente vai colocar ele aqui, tá bom? Pois tá bom. Tchau. Beijo. Obrigado. Ó, gente. Vão mandando aí as perguntinhas de vocês. Já recebi várias. Ó. Deixa eu colocar aqui as perguntinhas de vocês. Vai ter sorteio de cortesia sim. E vocês que querem colocar... E vocês que querem concorrer às cortesias. Vão mandando as perguntas. E no final de dia, como é que participa? Deixa eu ver se o Pedro já tá online. Tô só esperando o Pedro entrar. É isso que ia demorar um pouquinho que tava... Já tava preparando a leca dele. E não vai ser escândalo. Deixa eu ver o que vocês tão mandando aqui de pergunta. Ó. Você lembra das festas blackout na Via Centro Termas? Ah, esse aí já é pro Pedro, né? Leonardo. Deixa eu ver quem é que tá online. Saudades de uma sauna. Felipe. Nando Guilherme. Só esperando o Pedro entrar, né? Joacirio Lima. Cheguei. Sobre a Anária. Mara Pavanelli. Beijo. Laila Sarri. Val Vieira. Gente, a gente só tá esperando o Pedro entrar, viu? Já mandei a live pra ele. E hoje vai ter... Deixa eu ver se é ele. Gente, tem um bop aqui pedindo pra participar. A gente vai deixar. Você já sentou na leca dele? Não, amor. Eu ainda não. Olha aí. Tem um seguidor aqui que tá participando. Boa noite. Alô? Alô? Ai, bicha. A bicha pede pra participar e saiu. Mas dá em nada. Ó. Pedro é top. Saudade. Ainda existe a Via Centro. Não, gente. A Via Centro Termas, ela não existe mais. Deixa eu ver se o Pedro já tá aqui. Laila. A menina Laila tá aqui. Fazer um mexer aqui com a Laila. Escândalo. Deixa eu ver se a Laila atende, né? Porque a Laila é uma mulher muito ocupada. Ó, galerinha. Enquanto isso, o Pedro vai entrar. Ai, tá nua. A mulher atende, bicha. Acho que vai aumentar a audiência, Laila. Ó. Cadê aqui? Eu, Pedro. Um abraço pra Paula Tejando de Teresina. Paula, beijo. Leonardo, beijo. Sam e Alaysen, nunca mais. É verdade, bicha. Tô esperando ele entrar. Deixa eu falar com ele aqui no WhatsApp. A live vai dar uma pausa, mas não desliga que não vai cair, tá? Só vou comentar com ele. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí no dia no dia Legenda Adriana Zanotto dois meses e fui receber isso pra surpresa que não é tão surpresa e foram lá pra querer me intimidar e antes de eu subir no palco, esses mesmos seres humanos foram os mesmos que chegaram pra mim e disseram antes de eu subir no palco falaram assim, você vai apanhar hoje você não vai fazer seu show, eu falei, vou fazer meu show e fiz com muito prazer lá em cima, então quando chegou lá fora tentaram vir me agredir eu também parti pra cima só que na verdade as pessoas foram espertas fizeram fotos, tentaram me me degredir a minha imagem só que é tão engraçado que foi eu que procurei briga, na verdade eles juntaram cinco e outras pessoas que eu ajudei a entrar na noite, foram e vieram me agredir só que não deu certo eles ficaram com raiva porque uma pessoa que trabalha na noite de Fortaleza, essa pessoa é poderosíssima foi essa pessoa que o público da live desceu muita gente não permitiu principalmente fãs meus os que se meteram e uma pessoa poderosa como é que chegou na mesma hora e falou nele vocês não tocam e uma pessoa rasgou o nome de tudo lá e e aí se foi e no outro dia foram postar um bocado de disseram o que deram na minha cara disseram o que eu tinha eu batia em mulher que eu era racista que eu era homofóbico até o Google Boy que passou meses e meses dentro da minha casa comendo sem gastar um centavo eu dava até a chave do meu apartamento é verdade até quando eu postei tua foto deixa eu ler o comentário certo pra não falar besteira aí comentaram até aqui na tua foto assim na foto que eu postei que barbarizou não foi esse que disse que não era a favor do casamento gay teve algum babado assim ou não? teve também é porque assim gente eu sou uma pessoa que eu gosto muito da licença deixa eu dar uma olhada aqui ei me arruma aqui me arruma aqui me arruma aqui carregador? tripé? traz pra cá deixa eu ler deixa eu ler deixa eu ler vai lá Lu pera aí é rapidinho pega e puxa ó gente tô vendo aqui as perguntas de vocês quanto periciário pode ficar à vontade vou mandar pode ficar à vontade aí olha tomara que dê certo vai porque senão pode ver que não dê certo o povo tá perguntando Pedro o que é que tu tá fazendo atualmente gente eu tô aqui tô tentando aqui tentando fazer essa live pra não sujar com vocês mas tá cruel viu então vamos lá pode eu tô tentando fazer o máximo porque o lugar que eu ia fazer não deu certo mesmo sim é sim a questão voltando lá pro assunto isso tomara que dê certo então assim eu sou uma pessoa eu sempre fui um artista que gosto de comentar o que acontece como a gente vê que tem muitos artistas que se calam diante dos acontecimentos hoje global tem gente que esquece artista estátua artista de gesso e eu não gosto disso eu gosto de comentar então assim a minha opinião sobre o casamento gay não foi isso foi o caso assim tem muitos gays que procuram o casamento gay e na verdade é barrado na porta porque o pastor não quer casar então eu disse gente se você quer casar procura outro que case você porque não vale a pena você se o pastor quer seguir a regra dele tudo bem beleza então assim se eu quero casar então eu procuro logo outra igreja porque senão vem outro lá e rouba o teu teu companheiro então assim foi o que eu disse gente se não quer não precisa de estar brigando ah porque o pastor não quer me casar vai lá quer casar mesmo vai no juiz vai no cartório se um pastor não quis procura outro e assim vai entendeu não é que você já encontrar não inclusive nessa semana pra vocês que não sabem hoje ocorreu o primeiro casamento religioso com efeito civil homoapetivo do estado do Ceará duas meninas se casaram hoje então você pode se casar sim no religioso com certeza sempre sempre com certeza eu acho assim gente você a pessoa não deve misericórdia a pessoa não deve deixar de de viver de ser feliz por causa de opinião de ninguém e logo agora no mundo numa era muito louca que a gente está vivendo uma era onde as pessoas querem controlar querem controlar a gente por fim e na força eu eu na verdade não não é que eu seja contra eu não sou contra de jeito nenhum apenas eu digo quer casar casa se não querem casar se não querem casar numa igreja procura outra e assim vai fazer o casamento vamos com um bate-bola rápido aqui eu vou mandar várias perguntas vai respondendo rápido como você faz quando você vai chupar um cu e ele está com bastante marca de luz kkk gente calma velha eu não sei se eu consigo responder isso legal não sei se eu faria não sei não sei teve perguntas aqui de exemplo já que você é bi já que fica com homens também teve o francês qual foi o maior a maior neca que você já aguentou ai gente que pergunta só perguntando sou eu não seguidores não aí essa pergunta eu acho assim não é pular porque eu acho que não tem nem credibilidade você vir pra uma live e ficar respondendo esse tipo de pergunta eu acho que as perguntas tem que ser melhor ou então um pouco a base se a gente for começar a responder essas perguntas vai fugir um pouco das regras do Instagram então a gente pode ser qualquer momento botado pra fora ninguém quer perder a conta não e logo eu que já estou cansado já de sim vamos falar disso ai ai mas tá aqui 103k você já foi um cara que já teve 103 mil seguidores como tu isso mais do que isso mais do que isso já tive outros perfis com 140 137 137 140 o último agora que na verdade foi uma pessoa que pegou a gente só esperou aquela aquela bela oportunista que a gente tem que só esperou realmente uma facilidade pra trocar o meu e-mail do meu Instagram conseguisse porque essa pessoa me pediu muito divulgação e do hora pra outra pessoa foi beber e fui beber tranquilo e aí eu entreguei meu celular na mão desse ser humano no outro dia que eu fui acessar já não tive mais acesso tinha dito que o foi sim enfim esse negócio de melhor amigo é muito perigoso meu povo muito cuidado vocês tenham muito cuidado com esse negócio de melhor amigo tem muito melhor amigo só esperando te fazer o mal esperando a oportunidade pra te fazer o mal ó gente enquanto isso vamos entrar em outro assunto aqui do Pedro Jackson ele é muito conhecido por já também fazer conteúdo adulto né você já fez algum filme filme de adulto gente na verdade essa última vez que eu fui pra São Paulo peço desculpa mais uma vez a vocês que estão me assistindo não sei quantas pessoas tem mas eu peço desculpa porque era pra mim estar fazendo uma live num lugar melhor porém a bagunça tá grande tem vizinho bebendo tem cachorro latindo eu odeio fazer live assim eu ia fazer essa live na pracinha só pra você ter noção eu prometi eu não ia sujar com você eu disse nem que eu faça essa live na praça mas eu faço então assim sim volta de novo vai não era sobre conteúdo adulto sim inclusive eu fui pra São Paulo essa é a última vez que eu fui pra São Paulo recebi sim recebi diversos recebi diversos convites dos três sites de São Paulo e no Rio também masculino e do gay também recebi do pornogay eu também mais fiz apenas uma entrada e depois eu desisti de continuar por causa que é um meio muito concorrido se o dançarino é concorrido o meio o pornogay é muito concorrido vamos lá o Pedro ele ganhou algumas prendas eu bati um print aqui da participação dele aqui em 2017 em 2018 no rei da espiga essa festa acontece lá em Recife eles elegem a maior espiga na noite e o Pedro em 2017 chegou na semifinal sim sim e em 2018 ganhou sim foi e na verdade meu povo também tem uma coisa pra falar gente eu não tenho mais não quero nem ter mais confusão com ninguém mas eu gosto de falar a verdade em 2017 tinha um dia que eu fui levado pra Recife que me chamaram pra participar da primeira vez do concurso já tinha ido outros dançarinos inclusive um dos rapazes que trabalhavam comigo na minha equipe que é o Alex Brasil e conseguiu só chegar ao segundo lugar se não me engano ou pelo terceiro em 2017 me levaram e eu acabei chegando no segundo lugar indo pra fase final disputar o primeiro lugar com o Lucas Alves uma das grandes feras do de São Paulo um dos grandes dançarinos de São Paulo que pra mim ele é um master mesmo o bicho é um master então assim fui fiquei em segundo lugar em 2018 só que em 2017 eu estando em Recife cheguei em Fortaleza o promotor da boate foi fazer uma publicação agradecendo esses mesmos seres humanos que não suportam a minha personalidade foram lá e me detonaram e olha que eu nem precisei falar muito quem realmente respondeu os comentários desses seres humanos foi o próprio promotor da boate como ele disse olha eu já levei vários vinheiros várias dançarinas de Fortaleza e não chegaram na final como ele chegou e o intuito do concurso é chegar né a gente é rei da espiga é chegar naquele sistema e eu acabei indo e fiz um trabalho perfeito e em 2018 ganhei e foi isso ó gente Pedro também tem umas fotinhas aqui ó no dia que ele ganhou né aí já é o público atacando né aí no palco é mas foi bom muito bom esse dica olha é muito grave olha vou lhe dizer uma coisa existe uma coisa que eu sempre falo eu não gosto de arrumar inimizade com as pessoas eu sou muito calado eu sou uma pessoa muito observadora não gosto de você vai me ver quando você você que me conhece você me conhece poucas teve poucas a gente não tem essa convivência grande mas se você me encontrar em qualquer lugar em uma casa noturna você vai me ver ou então numa praça você vai me ver muito calado não gosto não gosto de ter inimizade com o seu ninguém então assim quando eu uma das coisas que eu gosto bastante no meio disso aí que você tá vendo dessa imagem que você acabou de colocar é de todas as palavras más que a gente recebe porque eu vou lhe dizer uma coisa não é fácil pra uma pessoa que tem pessoas que me ligam só pra me infernizar tem pessoas que mandam mensagens horríveis pra me fazer medo e eu não tenho medo então o que paga tudo isso de toda essa decepção que essas pessoas fazem comigo é o público quando eu chego no lugar que eu vejo aquela multidão falar o meu nome gritar o meu nome como foi eu nunca vi eu entrei no Recife pela primeira vez no concurso a boate gritava o meu nome e eu fiquei é aquela cena onde pasma você do mesmo jeito da segunda vez que realmente me deixou muito surpreso então isso paga isso é uma alegria muito grande pra mim que vale a pena receber todas as mãos palavras e no final receber isso ó gente enquanto o Pedro vai responder as perguntas quem quiser concorrer às cortesias da Dragon tá aqui eu deixei aqui o textinho aqui em cima pra concorrer às cortesias vai lá na nossa última foto é um vídeo do Pedro dançando e comenta assim ó eu assisti a live aí mais tarde vou sortear duas pessoas pra conhecerem a Dragon Club Fortaleza gente eu sei que tem gente que tá assistindo a Dragon já tá funcionando? não não é isso que eu vou falar é após a quarentena então se vocês não puderem vir pra Fortaleza aí eu vou sortear outra pessoa tá bom? vou sortear as pessoas que vão poder vir pra Fortaleza e usufruir desse prêmio vamos lá Pedro tem seguidores aqui mandaram as perguntas deixa eu ver se eu coloco aqui é vamos lá tem vários aqui pronto o pessoal quer saber da tua vida pessoal você está solteiro namorando gente namoro é uma coisa que eu vou dizer pra vocês façam amizade não acreditando que aquilo pode durar permanentemente namore também acreditando que aquilo pode ter um fim então namoro foi uma coisa uma decepção muito grande pra mim tive várias decepções apesar de gostar mesmo de verdade tive quatro relacionamentos sim mas é uma coisa que a namoro é muito muito complicado eu tive muitas perdas de patrocínios meus e dos meus trabalhos por causa de namoro justamente por causa de briga e intriga então assim eu prefiro estar solteiro mas conheci uma pessoa e prefiro deixar em off ó gente Pedro eu também recebi muitas perguntas sobre o PD no palco né porque seus fãs sabem que tem vídeos aí em vários locais né até seus meses sim tem como é que funcionava aí eu vou como é que funcionava a questão do PD usava um azulzinho ou não é assim no vídeo como é que é a tua preparação pra fazer isso no palco meu Deus o celular não descarregue pra eu poder responder as pessoas sim é necessário primeiro pra fazer esse trabalho é necessário você ter uma boa concentração tá disposto porque não é fácil não é fácil gente é muito fácil você tá aí do outro lado da telinha criticar um artista falar que o artista é lixo dizer que o artista não presta mas pra vocês é fácil falar mas a preparação que a gente tem é depois dos bastidores atrás dos bastidores é muito complicada então é necessário sim ter os azulzinhos é necessário você ter uma concentração maior só que nos últimos shows que eu fiz agora inclusive na Paraíba eu não fiz não usei já tô mais acostumado arrasou teve também pergunta sobre essa questão do PD se você já ejaculou no palco já teve esse tipo de show ou não se o que? se já ejaculou no palco você já pulei? é ejaculou se já gozou no palco arrasou já? já arrasou ó próximas perguntinhas de seguidores ai calma aí errei isso aqui arrepega tem sim temos sim eu errei na verdade gente na verdade assim infelizmente minhas contas foram brutalmente atacadas meu canal no youtube também foi então perdi muita coisa só que em meio de todos esses problemas as pessoas me fortaleceram me fortaleceram mesmo de tanto eu ficar fazendo perfil eu acabei me dando bem e tendo uma cabeça bem maior pra poder fazer um né pra fazer várias pessoas falaram dessa pergunta aqui se possível eu falo o que houve com a colaboração com o Frank e Tavares teve alguma colaboração entre vocês sim teve sim na verdade gente deixa eu falar uma coisa pra vocês bem clara aconteceu meu problema uma colaboração entre mim e o Frank aconteceu porém no dia eu não gosto de estar andando nas casas das pessoas se eu puder eu muito difícil eu ter não confio depois de todas as traições amizade amorosa e decepções que eu tive no decorrer do meu trabalho eu tenho muito medo então assim no dia eu fui expliquei ele achou ruim porque eu proibi o vídeo eu disse assim gente não tá lá eu falei pra ele que a gente poderia gravar o vídeo em um local melhor que eu poderia arrumar um apartamento na beira-mar pra fazer uma gravação melhor porque a gente queria fazer um vídeo pra agradar o público só que ele tem o Olifanz ele trabalha com Olifanz que é um Olifanz dá um dinheirinho então o vídeo ia ser direcionado ao Olifanz só que com mãe deu uma polêmica muito grande as pessoas queriam muito só que o vídeo saiu horrível eu tenho nojo de quando eu vou fazer um vídeo e tem cachorro latino tem o povo tudo sabe meu Deus tá horrível a iluminação não tá boa então não ia ficar um trabalho legal né não não é a iluminação porque quando começou a fazer gravação o cachorro começa a latir vem o cachorro debaixo das minhas pernas aí depois vê uma mulher lavando pano ela lá brigando com a outra e quando eu fui ver tava no áudio então eu disse gente não vamos fazer o melhor eu só falei por favor não publique e eu trato antes do vídeo ser solto o vídeo teria que passar por minha visão e pela visão dele ele editava as partes justamente só que ele não aceitou e ficou com raiva só que eu vou dizer pra vocês gente se tem um dançarino que eu admiro se tem um dançarino que eu não vou xingar não vou falar contra ele independente dele ter falado feito com que as pessoas algumas pessoas ficassem contra mim eu acho sim ele um mega profissional ele foi uma das pessoas em Fortaleza que antes de eu ser dança eu admirava ele então ele é uma pessoa sim profissional ele é uma pessoa super do bem apenas aconteceu isso eu não fiquei com raiva num dia lá a gente discutiu mas não fiquei o vídeo não foi pro ar mas a minha admiração continuou já que o vídeo não saiu vamos pelo menos catar aqui as informações nesse vídeo os dois eram versáteis ou não? não foi um pelo outro só isso como assim? vamos lá um bom ativo eu posso ir e quem foi o ativo? poxa já tá ai meu Deus é nessas perguntas não é vergonha não é porque tem bem que ele disse que ele é envergonhado porque palco é uma coisa não foi interação bacana foi interação sim no final foi depois vou dizer uma coisa pra vocês gente quem quiser saber mais de informações eu vou criar uma página no twitter e vou direcionar vocês podem me seguir no meu instagram e vou direcionar vocês no pro meu twitter na verdade deixa eu lhe dizer uma coisa eu todo mundo sabe da minha bisexualidade sou um bi-versátil eu não tenho besteira entendeu? ó vamos lá é ó essa pergunta aí já é do seguidor coloquei aqui aleatório Pedro você afirma que parou de fazer programa então hoje você vive profissionalmente como? primeiramente eu vou dizer gente eu consegui bastante coisa com o meu trabalho a dança me trouxe muita coisa muita coisa até dizer o arroba aqui do seguidor como é Matheus Vasconcelos com dois n's então assim eu trouxe me trouxe muita coisa e cheguei até a repartir com alguns dançarinos ajudei bastante sendo que poucos vão ser honestos mas aí vai de cada vai do caráter né então assim gente eu na verdade tenho pessoas que me ajudam bastante terminei meus estudos eu não posso falar o que eu faço porque pra não vocês sabem como é que tem gente hoje imunda que gosta de atacar não pode não pode falta com o familiar porque tem gente que pra lhe fazer o mal faz qualquer tipo de coisa só que não é um medo gente é só se precaver mesmo mas eu tenho pessoas sim que me ajudam bastante 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 ó Pedro mais uma pergunta fica lá já tá acabando como três minutinhos vamos lá pras últimas gente essa pergunta aqui mais ou menos é qual o segredo pra ter um pau grande você o que você faz hein meu querido se você vamos dizer assim é você trabalhou muito fazendo PD né você tem algum cuidado com pênis ou não que eu vejo que os teus pedidos colocam o anel peniano né tem que ter gente tem muito cuidado ih já me machucaram várias vezes meu coragem mas tem que ter muito cuidado muito cuidado e também tem umas coisas também que você pode mexer gente se você puder mexer no seu negócio você vai pagar lá e você mexe dá pra você pagar nessas danças com o de Coco Boy né já teve alguma situação engraçada ou que tô inesquecível assim nessas coisas de Coco Boy uma situação legal e uma situação ruim me conta aí duas uma legal gente do céu o cabelo tá só uma bosta aqui mas vamos lá uma situação legal que eu tive foram várias eu acho que legal pra mim foi foi ter conhecido algumas pessoas assim que valeram a pena na noite que eu acho que tava em cima do palco de repente deu algo errado essa pessoa foi lá e me ajudou e isso foi maravilhoso pra mim até hoje eu tenho essas pessoas do meu lado então tipo assim no meio da ingratidão a gente sempre vai encontrar algumas pessoas que vai fazer você sorrir que vai fazer o seu trabalho valer a pena o seu dia valer a pena e o engraçado foi uma queda que me deram na leva uma queda? foi como? me deram eu levou um sim eu tava dançando fazendo um show lá de de estripe lá e a pessoa puxou e eu fui esbarrer esbarrer no chão no palco isso é babado Pedro já teve algum show assim que o cliente geralmente é em sauna que o cliente abusou demais não tinha um limite mas assim já sim já e aí já fizeram só que aí é tranquilo acho que assim eu vou dizer eu fui um dançarino em Fortaleza que eu buscava a inovação entendeu eu não era o dançarino na qual eu acho que eu cheguei em Fortaleza pra fazer a diferença como eu sempre disse porque os dançarinos eles 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 um acerto no uso mais antigo são poucos entre aspas cabeça fechada que blindava o dançarino o dançarino tinha que ser tinha que ser gordão tinha que ser bombadão parecendo um baiaco inchado e tinha que não deixar as pessoas tocar então já a minha ideia era ver o novo eu queria algo novo eu queria inovação então eu fiz uma equipe e através dessa equipe eu disse gente vamos se jogar se a gente quer público o que vai fazer a gente vencer o que vai fazer a gente ter alguma coisa é o público então foi o novo que realmente tanto a equipe antes da noite que eu coloquei fez um sucesso estrondoso a minha equipe chegou a minha equipe chegou em todas as casas noturnas de Fortaleza isso eu posso lhe dizer e assim então justamente pelo novo de se jogar no cliente eu não estava te dando nem aí o negócio era se jogar brincar mesmo sem pescora nenhuma e é babado e é o que o cliente gosta certeza é assim ó Pedro tem um seguidor aqui que o menino me mandou mil mensagens ele é fã mesmo a Ari Oliveira aqui de Fortaleza ele mandou um grande beijo queria um beijo o teu aqui na live cadê o arroba dele? mano, eu acho que tem o arroba dele vai, peraí ó a Ari é porque estava contado ah, sim, sim ele falou gente, me desculpa eu estou nessa situação aqui mas eu estou tentando fazer essa live para vocês me perdoem tu está segurando o celular é? é, estou segurando porque mostra aí o corpo para as gatas verem que já está acabando a live meu filho é o problema o negócio é o celular descarregar o negócio é descarregar o negócio é descarregar as tetas peraí ei, Pedro vamos fazer um vamos lá as últimas perguntinhas faltam dois minutos para acabar a live vamos lá ver se tem mais algum assunto aqui perguntou ah, sim pronto acabei de achar a pergunta dele diz ao Pedro para mandar um beijão pergunta quando vai voltar para Fortaleza quando é que volta eu gente eu não gosto de falar muito quando eu chego mas está logo logo em breve estou retornando a minha cidade mas tudo no sigilo tudo que eu faço agora no sigilo para não causar espanto não tem babado não tem babado de confusão é só o tempo de confusão não tem babado vai voltar não tem babado quando eu fui e eu fui e eu fui